Rui Alberto Leite falava a 14ª edição da live do Crioulo Sports. O treinador dos encarnados de Mindelo disse que o nosso futebol é amador, mas já há famílias que dependem do rolar das bolas. É assim, nós te passamos por um momento bastante difícil, nós que é desportista, já está para nove meses que nunca tem competição ali na Cabo Verde. O Tchaco precisa ter mais respeito para desportista, porque nós não estamos mais de esporte. Esporte é saúde. Esporte, falando de futebol, é um clube que está fazendo muito sacrifício, é uma família que está dependendo do nosso futebol, porque o clube não é profissional, mas é um amador que está causando algum profissionalismo, porque você está pagando, você é jogador, e o seu jogador está dependendo do que você ganha naquele clube. Ele não é tanto, mas é alguma coisa que você dá no seu dia a dia. Rui Alberto Leite também reprova a decisão da anilação dos campeonatos regionais de futebol. O treinador do Mendelense afirmou que foi precipitário anular as provas de futebol devido à Covid-19, porque entende que faltavam duas jornadas e que nessas duas rodadas era possível encontrar o campeão regional de São Vicente. Foi um bocadinho precipitado para a gente campeonato, e claro que há hoje novas que poderiam saber quem podia ganhar, mas a Académica tinha uma boa equipe para a direita, eles tinham uma equipe que estava de baixo na frente do campeonato, a Mitochá, que se esmerde, mas nós fomos a única equipe que ganhá-se. Não ganhá-se, e nunca perdi nem um jogo no campeonato, mas o campeonato foi parado de forma, de forma bruta, no mês de março, e depois bem decidi que não era possível continuar o campeonato, e a gente entendia que era uma questão de saúde de todo o género, mas as pessoas deviam ter sido mais calma. O governo e as federações esportivas cabredianas decidiram por unanimidade no mês de março pelo cancelamento de todas as competições esportivas no plano nacional e internacional referente à temporada 2019-2020 como medida de segurança sanitária dos agentes esportivos, particularmente os atletas.